Nós no Porto Innovation Hub, uma iniciativa que tivemos a decorrer o ano passado, já estamos em 2018, o ano passado, tivemos o prazer de mostrar que a cidade ao longo dos séculos foi transformando pela inovação e obviamente a engenharia teve sempre um papel fundamental nesta transformação. Pelo menos a minha grande visão sobre o futuro é que com os veículos autónomos nós vamos melhorar muito aquilo que é a mobilidade, quer dos mais novos, quer dos mais velhos. E, portanto, isto terá um impacto tão grande que irá transformar a sociedade como nós a conhecemos. Imaginem também aquilo que acontecerá com o território das nossas cidades. Não conseguiremos desenhar as cidades como desenhamos hoje em dia e, portanto, eu pego só num exemplo que é o que vai acontecer às nossas vias. Nós não necessitaremos de o espaço público ser todo redesenhado. Imaginem o que é deixarmos de ter os carros em segunda fila, de não necessitarmos de tanto estacionamento. Claramente eu estou a falar de um futuro médio-longo prazo e, para isso, precisamos de ir de tanto passos, se calhar um pouco menos futuristas. Mas questionem-se também o que é que é a forma, ou como vai ser a forma de gerir a energia que gastamos. Iremos produzir a nossa energia? Iremos ser nós a produzir por nós próprios a energia que o necessitamos? Vamos desligar-nos da rede? Vamos produzir energia de que forma? Vamos armazenar a energia que necessitamos para depois a consumirmos de forma responsável? Nós precisamos desta rede de comunicações que alavanque os contadores inteligentes, a regra inteligente, a iluminação pública, a relação com quem nos visita e quem nos quer conhecer. Mas haverá muitos, muitos exemplos em que as coisas, porque é a Internet of Things, em que as coisas vão ter que comunicar entre elas. Mas também, e gostava de dar esta nota, estamos perante muitas oportunidades. Muitos e muitos negócios novos, inovadores, vão surgir com base naquilo que nós fomos capazes de construir, seja através da rede de comunicações, seja através de outras oportunidades que teremos que disputar. Neste novo mundo teremos também tanta, tanta informação, aliás ela hoje já é tanta, que o grande desafio é como é que vamos usá-la na melhoria efetiva da qualidade de vida dos nossos cidadãos. Eu penso, e acho que todos nós pensamos, que a engenharia é essencial e será essencial para resolver um dos maiores desafios também que temos atualmente, que é como é que nós vamos continuar a viver neste planeta sem o destruir. Temos que perceber como é que nós vamos implementar todas as soluções de base natural para mitigarmos aquilo que é o impacto negativo que o ser humano causa, ou como essas soluções nos poderão adaptar àquilo que já não vamos conseguir evitar, que são, como se todos sabermos, as alterações climáticas visíveis hoje em dia. Eu sinto que o Porto, pela qualidade dos engenheiros que forma e que tanto contribuíram no passado, pode e deve liderar muitas destas transformações. Temos muitas nos próximos tempos, são condições delas que vão ocorrer na cidade, como a construção do Terminal Intermedal de Campanhã, a expansão da rede de metro, tão ambicionada e que tem que continuar, a migração para veículos elétricos, a expansão da nossa rede de fibra óptica, a reabilitação do bolhão, o matadouro, a disposição do rio Tintos, contadores inteligentes que as águas estão a espalhar pela cidade toda e muitos e muitos, muitos mais. E, portanto, a cidade não para e está hoje a abraçar já o futuro. Eu termino com uma nota que me parece importante, todo o engenheiro gosta de resolver as tais equações que eu falei, os tais desafios, mas é absolutamente essencial não perder de vista e manter o foco naquilo que é o mais importante. E o mais importante, no final, são sempre as pessoas e também a sua qualidade de vida. Esta não é uma sessão fácil para quem está no poder. Só quem está seguro de si é que tem a abertura para ouvir a crítica e, ainda por cima, a ouvir uma crítica forte e saudável de uma comunidade com muitos engenheiros que não é superficial, que vai ao fundo das coisas. Portanto, eu vim a Filipe para hoje. Muito obrigado, em nome da Ordem, pelo exemplo que dá. Portanto, é muito importante a conjugação das várias especialidades para resolverem os problemas complexos que temos em mão e que só em equipa se resolvem e só com decisão política. E, por isso, esta sessão não faria sentido se não tivéssemos aqui a Câmara ao mais alto nível. A cidade é uma questão política, a decisão é política. É óbvio que tem que ser bem informada por pareceres e estudos técnicos, mas pareceres e estudos técnicos só dá para encher prateleiras. Mais falo estar aproximadamente certo do que precisamente errado. Precisamos de políticos usarem os bons pareceres, os bons estudos para fazer o que é possível, e sem a decisão política nós não conseguimos melhorar as coisas. Felizmente, no Porto, nós temos um vice-presidente com poder que está alertado para as coisas. Temos um presidente culto que, na sua passagem na Ordem, mostrou que tem a cidade na cabeça. Muito obrigado por ter trazido aqui a equipa excelente que trouxe, e aos engenheiros da Câmara e da Ordem que vão intervir, e muito especialmente aos presentes que, de facto, são o maior ativo desta sessão. Obrigado. 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 Obrigado.